Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Algumas pessoas trouxeram a Jesus um cego e pediram que tocasse nele Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou Estás vendo alguma coisa? Minha gente, no Evangelho de hoje nós encontramos uma cena muito bonita Que mostra como Jesus tinha paciência e tinha cuidado com as pessoas que estavam em necessidade Com aqueles que precisavam de atenção, que precisavam de cura Com muito amor ele cuidou desse cego até que ele voltasse a enxergar Com o mesmo carinho ele cuida de cada um de nós Com o mesmo carinho ele cuida de cada um de nós Com o mesmo carinho ele cuida de cada um de nós Obrigado.